Tão pequeno Tão pobre Nasceu para nós Tão humilde O amor se deu E abriu o céu Todos juntos Com os anjos Queremos cantar O louvor dos pequenos Que vão a ti Para adorar A alegria Perfeita És tu Menino Deus Nova vida E paz vem nos dar Já não haverá Mais tristeza Ó salvador Estás aqui Queremos te adorar Orar Orar Tão pequeno Tão pobre Nasceu para nós Tão humilde O amor se deu E abriu o céu Todos juntos Todos juntos Com os anjos Queremos cantar O louvor dos pequenos Que vem a ti Para adorar Para adorar A alegria Perfeita És tu Menino Deus Toda vida Toda vida E paz Vem nos dar Já não haverá Mais tristeza Ó salvador Que estás aqui Que estás aqui Viremos te adorar A alegria Perfeita És tu Menino Deus Nova vida E paz Vem nos dar Já não haverá Já não haverá Mais tristeza Ó salvador Estás aqui Queremos te adorar Estás aqui Queremos te adorar 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 Queremos te adorar